Salve, salve, rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube, quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, vou reagir ao novo vídeo do Felca, não suporto casais, vambora rapazes, sem mais E play, vocês gostaram muito, mano, quando eu trouxe o Felca, velho Ele é muito engraçado, não tem jeito, velho Tem duas pessoas que se amam, então a gente vê lá, tem o Cristian Figueiredo, em azul Tem também a... Eu já sei o que eu espero nesse vídeo, mano, vai ser só treta, né? Puxa, tão bonito, né? Tem o... Treta ou coisas estranhas Com a Samy Lee, com a Samy Lee, agora, com a Samy Lee, não sei nem mais se eles estão juntos, né? Depois dos escândalos, o cara chama Lino É verdade, né? O que que deu mesmo com o Pyong? Mas enfim, é uma coisa que enche o nosso coração de alegria Olha aqui, por exemplo, bati na minha namorada folgada e a minha mãe chamou a polícia Melhor trollagem Puxa Hoje na pior Então Então assim, né? Você já sentiu a pressão de como vai ser o vídeo de hoje? Não tem nada de casal feliz, não é trollagem, entre muitas aspas, das mais venenosas Claro, gente Só a doença, é só as que trazem infelicidade pros lares das pessoas É daí pra pior, é daí pra baixo, é só a ladeira Isso aí, bicho, me faz mal, ué? Ai, já tô querendo parar, porque, nossa Chega a amargar a boca Vocês lembram que eu já fiz um vídeo esses dias sobre trollagem com a namorada? Aí tô aqui de novo, eu gostei da coisa, entendeu? A verdade é que eu gostei da coisa Hum, 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 mais bem A diferença é que naquele vídeo a gente viu trollagens assediando a namorada, né? Esse aqui é espancando Puxa, eu tenho que pensar minha cabeça Nossa, que paia Que isso, mano? É um que chama... Como que isso não dá... Eu? Ou seja, começa pelo nome, né? Pra eles o namoro é uma competição Não é assim uma união É uma coisa de um versus o outro Um contra o outro, já começa mal Eles postaram um vídeo chamado Trollando a namorada, terminando o namoro Ó, vamos ver isso daqui Eu não quero que a gente termine brigado Então, tipo, melhor a gente terminar sendo amigo Eu prefiro dar um tapa na sua cara É isso Que isso, que isso Eu? Não sou eu, velho Cara, tá espancando, velho Se você querer ficar com alguém Quem é da minha puta, me diz Agora eu vou mandar matar ela, tá entendendo? Eu vou mandar raspar o cabelo Essa piranha Rapaz Eu vou orar por você Olha É muda de cidade Se precisar, muda de estado Meu Deus Ian Se precisar, muda de país Se precisar, muda de país Se precisar, muda de prevenção extra, muda de nós Fuja, Ian Se cirurgia, muda de rosto Muda de vida, de mentalidade Começa a ter fé Filho o Ian, cara do Ian Se pede em Deus Sabe Você vai passar por essa tempestade, tá, meu querido? E é Ian com o I ainda, mano Igual o meu Faz o que for preciso Pra ficar longe dela, tá bom? Esse é meu conselho pra você, meu querido Vou tá aqui torcendo desse lado, tá bom? É difícil, eu sei Mas não é impossível, não Viu? Eu adoro o Felca, velho Você consegue, tá? Cara, o jeito que ele fala, velho A pessoa fala assim Salve, galera Começando mais uma trollagem Pô, isso aí não é trollar Entendeu? Trollagem O que que é? É brincar com a pessoa É uma brincadeira Uma brincadeira tem que ser, ó Um Divertido Pra ambos Dois É agradável Três Todo mundo brinca junto Você tem que rir com uma pessoa Exato Exatamente Fiz ela chorar no aniversário Caralho, mano Exato Exatamente Cara, a pergunta é Como que isso não dá strike, tá ligado? Eu já tomei strike por muito menos, rapaziada Sem brincadeira, mano Eu só não falo pra vocês Entre os presídios brasileiros Entre os presidiários e traficantes Daí eu não vou saber Daí eu não vou acompanhar a tendência É uma tendência grande aí no Carandiru Eita, porra Ah não, esse daí teve muito respeito Não gostei Eu gosto de ver o cara furando o crânio da namorada Com a linguiça Esse é um casal que se respeita Dislike Cara, o que que é? O que que aconteceu ali, velho? Com a linguiça Esse é um casal que se respeita Dislike Trolei minha namorada Querendo matar ela Trolagem pesada Ah, mano Não, 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 velho Ô, rapaziada, tá se perdendo Querendo, viu, hein, mano Isso aqui é uma coisa bem Escabrosa, né? Nossa, tô ficando até mal O nome do canal é Casal de apaixonados Porra, dá pra ver Cara, eu tenho um conceito muito diferente de paixão E hoje Eu tive Uma ideia Olha a cara do maninho Pesada, gente Essa ideia é muito pesada Eu tive a ideia de trollar a Aline mais uma vez Porém, gente Essa trollagem É muito séria Eu vou trollar ela Que eu quero matar ela O cara não tá nem conseguindo falar Gente, eu tive uma ideia Que olha Ele fala até baixo Que eu vou matar ela Eu Cara, sei lá Que bagulho ruim, mano É meio ruim até de ouvir Tá ligado? Nosso instinto Ele avisa pra gente Ele avisa Isso aí que você tá fazendo não é legal Nosso instinto alerta Se fosse algo que desse orgulho Ele falaria pra fora Gente, hoje eu decidi fazer uma caridade Uma coisa legal É ajudar as pessoas É carente Não, ele tá Gente, eu vou matar minha namorada Então, assim Isso aqui é assustador Velho Eu não sei se ela vai sair gritando socorro Pelo condomínio Se ela vai chorar Se ela vai gritar Se ela vai ficar desesperada Não, não Ela vai ficar quieta Você já percebe Que tem algo errado Aí, né, mano Exato, velho Se inscreva no canal Pra você não perder Mais nenhum vídeo Que tá por vir Que tá muito engraçado Porra Então, velho Tá entendendo? Tá entendendo, rapaziada? Satânico Então, como que o chupeta faz isso? Ele fala pra namorada Que vai fazer uma massagem Nela Ela inocente Pô, tadinha Aceita Daí é hora dele brincar É hora dele fazer uma massagem Ele pega um fio de tomada De ventilador E passa Aqui no pescocinho dela Que estrangula ela Daí ela perde o ar Acaba desmaiando E encerra o ciclo da vida dela Mata mesmo Tá bom? Ele pega a câmera Muda de ângulo ali Começa a cavar A desovar o corpo A enterrar Não Tô brincando É só Mano Com fio, velho Que Mano, parça Faz isso, mano É, ela fica de um jeitinho Que não sabe se é verdade Não sabe se é mentira Sai daqui Eu vou matar Eu vou matar você Que vídeo bacana, gente Quem que vai matar quem, será? Quem que vai matar quem? Nossa Tô brincando Ih, ele fica puto, velho Aqui esse pescoço Pra você ver Fica cinco minutos nisso Não, não vai matar Vou matar sim Bom, a parte que eu queria ver Dela morrendo Não tem Deslike Nossa, Henrique Eu tô muito medo de você Mano, é brincadeira Nossa, que brincadeira É bobo É brincadeira É brincadeira, amor Não vou te matar, não Não vou te estrangular Mano, sei lá Eu quero falar uma parada aqui Mas Brincadeira, mas a ideia foi boa Vai Não, eu fiquei meio até que puto com isso, mano Sei lá, tipo Uma brincadeira que não se faz, eu acho Mas não Eu respondo, não Essa ideia foi uma merda Mas tá bom, né, gente Agressão Bacana Se nós só na brincadeira O clima é pesado Imagina a vida real Quem passa por isso Ou já passou E tu brincando com isso, tá ligado Tô cansado Caramba Ah, tudo acaba bem no final Que lindo Puxa Um dia feliz Não se esqueça de nos pedir Nas redes sociais Pô, vou guardar a próxima brincadeira aí, cara A próxima estrolagem Bacana, né, eles poderem acabar Num clima bom Notas TROF Que feliz por vocês, pô Vocês parecem ser um casal Que sabem brincar É, eles parecem ser bem gente boa Deixa o like, tá A próxima vez Uma ideia de estrolagem Pega uma Uma Lá vem Uma furadeira Coloca aqui na coluna Curiosos vídeos Do YouTube Recomendado a partir desse daqui É só reportagem de crime, ó Domingo espetáculo Cabrini Quadrilha ostenta a vida de luxo O próprio Meu Deus Como criminoso, né Mas que TROLO TROLO TROLEI O que? Mas isso aí é muito armado, mano Isso aí é muito armado, velho Tá bom, você quer terminar mesmo É isso que eu quero? Tem certeza? Eu gargijei? Esses terminando o namoro São os mais venenos Caralho, velho Não parece brincadeira A menina que tá ali sendo trollada Ela tem certeza que o cara tá falando sério Uma dica pra vocês que namoram Nunca brinca com essa coisa de terminar Não fala nem por brincadeira, viu gente? Não é legal Nem quando tiver com muita raiva Nunca fala que vai terminar sem intenção mesmo Dica do Felcão Quer brincar? Faz igual o outro ali Pega um cabo de ar Ah, gente, que bom Que a gente pode ver vidas Mas essa aí é melhor, velho Metendo chute Eu vejo vidas amarguradas, assim Relacionamentos assim como esses Poxa, eu me sinto tão bem Ai, eu me sinto tão bem, gente Sabe, eu me sinto grato De não tá passando por essas coisas Essas doenças aí Fico me sentindo bem Dá um relaxe no corpo Gostoso Dá, não dá? Poxa, vê gente se matando Um matando o outro É tão gostoso A gente se sente Nossa Ai, eu vou até aproveitar Pra descansar aqui, pessoal Que agora renovei Vou até dormir agora Tá bom? A carinha que o Felca faz É muito Tipo, não dá pra explicar Tipo, é uma Sei lá, uma cara de cínico Sabe? Mano, é muito bom, velho Eu amo o Felca, rapaziada Ô, mas de verdade, mano Essas pegadinhas aí Eu acho que tão indo longe demais Tá ligado? Porra Tem coisas que não se brinca, tá ligado? Ainda mais, tipo, velho Ah, enfim, mano Mas, porra Cara, eu realmente acho, mano O Felca é um dos melhores canais Tá ligado? Mano, tipo, ele tem um humor ácido Tá ligado? E, mano, é muito raro achar isso Eu realmente gosto muito, velho Inclusive, podem pedir vídeos aí dele Que eu vou trazer Eu realmente gosto muito, velho Mas, enfim Esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros rapos e vídeos Pra eu reagir Me segue no Insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto Sejam bravos Até o próximo vídeo E falou Tchau Tchau